Item 3. Processo 48.500.000.642.2018-31. Trata-se do resultado da terceira revisão tarifária periódica da Eversi Participações Limitada, a vigorar a partir de 1º de julho de 2018, consolidado após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 19 de 2018. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, o contrato de concessão de transmissão número 20, de 2008, que regula a exploração do serviço público de transmissão da energia elétrica da Eversi, definiu em sua cláusula sétima que as revisões tarifárias da receita anual permitida rápida devem ocorrer em intervalos periódicos de quatro anos, contados a partir de 1º de julho de 2009. Dessa forma, definiu-se a data de 1º de julho de 2017 para a realização da terceira revisão tarifária dessa concessionária. Contudo, por equívoco, a Eversi não foi incluída na lista das transmissoras que tiveram a RAPI revisada em 2017. Assim, a revisão da RAPI da concessionária foi realizada no dia 1º de julho de 2018, com efeito retroativo até 1º de julho de 2017. A metodologia utilizada para o cálculo da presente revisão encontra-se estabelecida no submódulo 9.1 do PRORET. E durante o período cumprido entre o 18 de abril e 1º de junho de 2018, o cálculo da terceira revisão tarifária da Eversi foi submetido à audiência pública de número 19. E no dia 8 de junho, a SGT realizou reunião com a concessionária a fim de detalhar as contribuições apresentadas na audiência pública. A nota técnica de número 137 de 2018 apresentou o resultado final do reposicionamento tarifário da Eversi no âmbito do processo terceira revisão tarifária periódica, incorporando as análises das contribuições apresentadas na audiência pública. A Procuradoria já se manifestou. O reposicionamento tarifário proposto para a revisão tarifária da Eversi é de menos 18,89%, calculado conforme a metodologia do PRORET. Esse reposicionamento foi calculado a partir de uma receita de R$ 13.863.036,98, definida na resolução homologatória de número 2098, de junho de 2016. Em relação aos custos operacionais da Eversi, foram definidos a partir da adoção da relação percentual entre os custos operacionais e o custo de reposição dos ativos obtidos no último processo de revisão periódica da empresa, aplicada sobre o custo de reposição informado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do memorando 257, atualizado pelo IGPM. Na audiência pública nº 19, a Eversi apresentou contribuições para que fossem reconhecidos os custos associados às instalações cedidas, e que já haviam sido considerados em suas primeiras e segundas revisões tarifárias. confirmado o equívoco, o custo de OIM de R$ 509.592,16, a preço de junho de 2017, foi contemplado na composição do custo de OIM. Adicionalmente, conforme previsto sob o modo 9.1 do PRORETE, foi acrescido o percentual de 1,3 sobre esses custos, definidos de modo a cobrir os custos de seguro. A tabela 1 apresenta o custo operacional total a ser considerado na terceira revisão. Então, está aqui o valor total de R$ 4.555.732, em relação aos valores da base de remuneração, ou foram utilizados, eles correspondem àqueles informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, e são apresentados na tabela 2. Então, a base de remuneração líquida é de R$ 36.174.807,40. E destaco que essa base de remuneração regulatória, acima, já considera o acatamento dos seguintes pleitos apresentados pela Eversi no âmbito da audiência pública 19. Ajuste no cálculo da depreciação, que equivocadamente estava aumentando a remuneração da transmissora, e a atualização dos valores de base de remuneração, considerando a variação do número de índices pelo GPM do mês anterior ao da data base, até o mês anterior ao mês de referência, de modo a compatibilizar tal critério com o aplicado na atualização da RAP. Em relação aos custos anuais do ativo, esses são compostos pelo custo anual de ativos elétricos e pelos custos anual das instalações móveis e imóveis, que é o CAIM. E esse custo, então, o CAE, por sua vez, corresponde ao somatório da remuneração do capital com depreciação. A remuneração do capital levou em conta o custo de capital de 6,64% ao ano, imposto de renda de pessoa jurídica de 25% e contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. A depreciação correspondente à cota de reintegração regulatória, a qual foi calculada com base na taxa de depreciação média apurada pela SFF, foi de 3,04%, aplicada sobre a base bruta. E já o custo anual das instalações móveis e imóveis refere-se aos investimentos de curto período de recuperação, tais como hardware, software, veículos, além de todas a infraestrutura de edifícios e uso administrativo. E o valor do CAIM, conforme previsto no submódulo 9.1 do PRORETE, foi estabelecido como 5% do CAOIM. Então, os valores de parcelas que compõem o CA, que é o custo anual dos ativos, foi dado de R$ 5.665.277,46. Os encargos setoriais que se aplicam é a taxa de fiscalização, além do PID, da RGR, e a cobrança do tributo PIS, COFINS, então, encargos setoriais e tributos, deu o valor de R$ 1.308.139,57. Então, aplicando-se as metodologias propostas no submódulo 9.1 do PRORETE, em relação a Eversi, chegou-se a receita requerida descrita na tabela 5, que é de R$ 11.244.081,79. E suposto, comparando-se com a receita requerida, com a receita verificada no período tarifário 17-16, obteve-se o índice de reposicionamento de menos 18,89%. Adicionalmente, em função da vigência de uma receita superior, a requerida durante o período de julho, de 17 a junho de 18, aporou-se a projeção no comporente financeiro negativo de R$ 2.683.507,46, a preços de junho de 18, a ser considerado no reajuste anual da RAPI transmissora, a vigorar a partir de 1º de julho deste ano. Então, com base no exposto, que consta os processos 48.500.000642.2018, dígito 31 é o voto por homologar o resultado da terceira revisão tarifária da Eversi e fixar o reposicionamento da RAPI em menos 18,89%, resultando na receita requerida de R$ 11.244.081,79, a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. E alguns efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 2017. E a parcela de ajuste, então, no retroativo, é de R$ 2.683.507,56, e corresponde ao componente financeiro negativo a preços de junho de 2018, a ser considerado no reajuste anual da RAPI, da transmissora, a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária da Eversi e fixar o reposicionamento da receita anual permitida RAPI em menos 18,89%, resultando numa receita requerida de R$ 11.244.081,00, a vigorar a partir de 1º de julho de 2018, com efeito retroativo a 1º de julho de 2017. E decidiu também que a parcela de ajuste de menos R$ 2.683.507,46, correspondente ao componente financeiro negativo a preços de junho de 2018, a ser considerado no reajuste anual da RAPI, da transmissora, a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. Próximo item.